Olá Virginiano, esse é o nosso segundo vídeo falando da terceira e quarta semana do mês de julho e finalizando o mês de julho para vocês. Se você é novo no canal, se inscreva, dê seu like, compartilhe o nosso vídeo e ative o sininho. Por quê? Para receber notificações de novos vídeos para as previsões de seus sigos aqui no nosso canal. Eu te garanto que vocês têm previsões e sempre vídeo 1 e 2, esse aqui é o 2. Para saber do primeiro, sempre você vai no final da tela de cada vídeo e você vai, clicou, já vai para a sua previsão respectiva. Muito obrigado pela sua visita. Vamos saber do amor como será a terceira e quarta semana do mês de julho de 2019 para vocês. Virginiano, muita energia positiva, terceira, quarta semana, vamos lá, carta da raposa e a carta do mensageiro. A carta da raposa, ela representa o seguinte, uma carta de alerta, principalmente para o casal. Cuidado com as pessoas próximas, tentando afetar a energia de vocês dois aí, ok? Mas você tem bastante energia, com tanto amor que vocês esperaram isso. A carta do mensageiro, ela fala de inuidades. Então, aí, para o solteiro, pode estar pintando um grande amor na vida de vocês aí nessa terceira semana do mês de julho, ok? Virginianos, vamos saber aqui do trabalho e dar finanças para vocês, virginianos. Vamos lá. Vamos ver como é que vai ser essa terceira, terceira e quarta semana aí do mês de julho de 2019. A terceira, quarta semana. É a carta da foice e a carta aqui da chave. A carta da foice, ela fala o seguinte, ela representa assim, você colhe o que você planta. Então, a gente está falando de trabalho e finanças. Então, realmente, se você está em relação ao estudo, seleção de emprego, se você estudar, se preparar, você vai ter certeza que você vai passar e você vai ser selecionado para a nova vaga de emprego. Então, é só estudar, estudar bastante. Se você estudou, com certeza, você vai colher os resultados positivos para ter um novo emprego e para concurso também, ok? Terceira semana aí, saiu a carta da chave. Ela fala que você está no controle da situação, com aquele espírito de liderança. Então, na empresa, quando você está com esse espírito, essa vitalidade, essa força, tenha certeza que sempre podem vir promoções para vocês que estão empregados aí, né? E isso, com certeza, vem os resultados de ganhos, também aumento de ganhos, ok? Trabalho e finanças. Então, vamos agora para a saúde. Como é que será a saúde para vocês, virginianos, nessa terceira e quarta semana aí? Muita energia positiva. Terceira, quarta semana. Vamos lá. Saiu a carta aqui das coru, dos pássaros e a carta do jardim. Terceira semana, virginiano na saúde, saiu a carta aqui dos pássaros. Ela representa, assim, uma semana que você está muito comunicativo, rodeado de pessoas que você ama, pessoas, amigos, parentes. Então, você está com muita energia, né? Então, a gente está espiritualmente muito bem, mentalmente, e você está também fisicamente excelente para você. Tanto que, na quarta semana finalizando aí para vocês, virginiano, saiu a carta do jardim. Ela representa estabilidade, momentos de muita alegria. No geral, alegria, né? Então, estabilidade. Então, essa saúde do Bastard estabilizada, tanto fisicamente, mentalmente, como espiritualmente. Então, sucesso e muita saúde para vocês, virginiano. Esse foi o nosso segundo vídeo. Muito obrigado pela sua visita e volte sempre, virginiano.